Música Novena a Nossa Senhora Aparecida Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Virgem puríssima, concebida sem pecado. Desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha, gloriosa Maria cheia de graça, Mãe de meu Deus e Rainha dos Anjos e também dos Homens, eu vos saúdo humildemente como a Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e também submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Tu és a Mãe de misericórdia, e por esse título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho e filha, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrais que sois a Mãe nossa. Quarto dia da nossa novena Ó espelho de pureza, Imaculada Virgem Maria, eu me encho de sumo gozo ao ver que desde a vossa conceição foram em vós infundidas as mais sublimes virtudes, e ao mesmo tempo todos os dons do Espírito Santo. Dou graças e louvo à Santíssima Trindade, que com estes privilégios vos favoreceu, e suplico-vos, ó benigna Mãe, que me alcanceis a prática das virtudes, e me façais também digno de receber os dons e as graças do Espírito Santo. Amém. Oração final Senhora Aparecida Milagrosa Padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai à alma desfalecida o vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos a graça na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.